Vamos bater um papo com a Ana Paula Kinelli, que sobrevoa a cidade de São Paulo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Regina. Só com muito bará, bará, berê, berê, mesmo pra encarar esse trânsito aqui na Anchieta, na chegada a São Paulo. Você vê, são muitos quilômetros de congestionamento e chegando aqui nesse complexo viário que chama Escola de Engenharia Mackenzie, você consegue ver agora, olha, duas carretas de um caminhão tombadas, cheias de adubo e a CT interditou duas faixas do viaduto, então só tem uma faixa funcionando pros carros passarem e nas outras duas faixas tem mais dois caminhões posicionados. A gente vai ver daqui a pouco, ó, tá vendo? Já tá pra ver aqui que eles estão tentando tirar a carga, remover a carga primeiro do caminhão, da pista, pra depois destombar a carreta e poder liberar o trânsito. Esse acidente aconteceu às três e meia da madrugada e desde então nada foi muito resolvido. Vamos ser sinceros, já temos o quê? Umas seis horas de chover? Exatamente. Não, cinco horas, desculpa, de acidente ocorrido e o caminhão ainda está aí. Pera lá, essa carreta tombou às três horas da manhã e até agora nada foi feito e quem sofre é o motorista. Exatamente. Já tinha um acidente, mas a firma que a empresa selecione um caminhão pra ir buscar a carga, pra depois poder retirar o caminhão. Então, no fim das contas, nesse jogo de empurra, quem fica prejudicado é realmente o motorista que tenta chegar a São Paulo pela Anchieta. Anchieta. Nesse jogo de empurra, nada é feito, né? E tá muito calorão aí fora? Olha, a temperatura tá um pouco mais amena do que ontem, aqui em cima do top estamos com 22 graus, ontem a gente tava com 25, então tá um pouquinho mais tranquilo. Bastantes nuvens no céu, a gente não consegue ver muito longe, mas de qualquer forma tá gostoso, assim, tá um tempo agradável. Tá. E o trânsito é carregado aí nessa parte da Anchieta. No mais, parece que flui muito bem, né, Ana Paula? Então, a gente sobrevoou a cidade já em alguns momentos e a gente viu alguns problemas, especificamente na Marginal Pinheiros, ali nesse trecho do começo da Marginal Tietê, até pelo menos a ponte Cidade Universitária, com muito trânsito. Mas o resto tá melhor. A Radial Leste também, quando a gente tava indo lá pra Anchieta, tava indo pela zona leste da cidade, a gente viu a Radial Leste também bem parada. Eu acho que tem alguns pontinhos um pouco piores do que ontem. Tá. A gente tá vendo imagens da cidade e parece que tem uma névoa cobrindo a capital paulista, é isso? Uma impressão minha, tá vendo? Tem sim, é uma névoa e ela não se dissipou ainda. A gente espera que com o sol agora, a temperatura elevando, essa névoa se dissipe. A gente tentou, inclusive, descer a serra pra dar uma olhada lá no litoral, mas não teve teto, não teve possibilidade. Por causa dessa neblina? É. Tá, Joely? Exatamente, que a gente precisa ter teto, né? A gente voa sempre abaixo das nuvens. Claro. A minha mãe falava serração, né? Que é uma formação de nuvens que acontece na serra. Exatamente.